O que cabe no meu mundo? Justiça Justiça é a virtude de fazer as coisas da maneira correta. Ser justo é agir de acordo com as regras. É buscar atingir os objetivos fazendo o que é certo. Quando somos justos, temos o respeito e admiração das pessoas. É justo reconhecer os nossos erros, mesmo que isso nos traga algum prejuízo. Dar razão a quem merece, mostra que somos justos e humildes. Sou muito cuidadoso. Justiça é uma das minhas maiores qualidades. Não acho justo tanta sujeira em nossas ruas. Em casa, na hora da refeição, eu procuro sempre colocar o suficiente de alimentos no prato, para não desperdiçar. Não acho justo jogar comida fora. Já parou para pensar em quanto podemos economizar, se não desperdiçarmos? Estou sempre muito atento, para não cometer injustiça. Em um mundo mais justo, eu quero crescer. Fim 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 Legenda por Sônia Ruberti